Poder Ultra Mega, pronto! Juntos, vamos deixar a Terra a salvo de novo! Poder Ultra! Carga Dinâmica! Carga Robótica! Carga Robótica Fago! Carga Robótica Fago! Olhem só pra eles! Estão queimados? Não pode ser! Deixa eu ver! Mega Terremoto! Ativar! Nada! Ele sugou todo o poder dos Morfadores! Não restou energia nenhuma neles! Eu sabia que meu plano deixaria vocês indefesos! Agora que não tem mais poderes, toda a humanidade, toda a Terra sucumbirá a nós! Como é que vocês, Riders patéticos, ousaram pensar que poderiam derrotar o Flap? É ele de novo! O mensageiro! Não! Muito bem feito, Alteza! Hã? Alteza? Exato! Vocês não sabiam? Flap é o irmão do Príncipe, o segundo da linha de sucessão! Príncipe? Tem sido uma honra se ver, Vossa Alteza! Não se preocupe com os Rangers! Eu cuido deles para o Senhor! Não vamos dar trégua! Isso porque vocês não sabem quem está vindo! Não! O planeta é nosso! E ninguém vai tirá-lo de nós! Sem seus poderes, tudo agora é irrelevante! Cumprirei meu dever, protegendo meu Reader Leal e terminando o que o Lord Vrag começou! A tarefa é eliminar você! Não vamos nos render! A gente tem que ajudar o Troy! Certo! Toma a poeira, Ranger! Não! Aí, Cabeça de Balde! Cai fora! Pulo do Dragão! Você!